Eu trouxe o meu coração, eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu corpo aqui, vem Deus consumir, vem me consumir, vem me consumir. Eu trouxe a lenha pro altar, nós trouxemos, eu trouxe o meu coração. Pra deixar queimar, vem com teu corpo aqui, vem nos consumir. Deus te abençoe, vem me consumir. Venha sobre nós, com a sua glória, com a sua glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pelos abraços, pelos sorrisos que o Senhor usa pra transformar vidas. Amém? E trabalhando numa unidade, sem um ser maior que o outro. Somos todos iguais, né? Em Cristo nós somos todos iguais, sabe? Nós, como eu falei esses dias, num lugar ali, ó. Quando nós estamos numa conexão em Cristo, as nossas diferenças, elas caem por terra. Tudo cai por terra mesmo. As vim diferenças, elas caem por terra. E nós somos unidos, ajustados, nivelados de acordo com a vontade plena dEle. E quando nós fluímos como igreja, como uma unidade, como um corpo vivo, aleluia. Ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja. Esta que se conecta através do Espírito, não é uma conexão da carne, mas é uma conexão do Espírito. Aleluia. O gritar no seu coração é vosso, disse Jesus. Tudo que você pedir em oração, crendo, receberia-se. Então, se você quer saúde, pense em saúde. Se você quer prosperidade, pense em prosperidade. Sinta a prosperidade. Fale em prosperidade. Por quê? Porque está mais do que claro que o meu pensamento acessa a quarta dimensão. Habitar-se de consciente coletivo. O meu sentimento acessa da quinta dimensão para cima. Na linguagem evangélica, o meu sentimento acessa o coração de Deus. Chegou ali. Parece. Agora quando eu falo... Eu estou materializando. Pensar, sentir, falar. Eu criei por isso Só Deus Eu sou a sua terra Eu sou o seu salário Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Legenda Adriana Zanotto